E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Mostra as atualizações da conta. Já coloquei todos os robôs aqui da primeira leva no MK2, da segunda leva no MK2. Eu já upei o Raven para o MK2, tá? E o próximo que tô focando é o Krow Orochi e o Fafnir, tá? Então, tô botando o Fafnir também pra MK2, tá? Então, eu tô fazendo isso, né? Aí depois de upar esses dois, o Fafnir e o... Cadê? E o Krow Orochi, talvez o Fafnir também é o melhor esse outro Fafnir. Por que que tô upando dois Fafnir? É porque esse Fafnir é muito bom pra você fazer aquele Extermination, né? Então, eu acho muito bom pra fazer esse Extermination que mudou pra Hitting Grounds, né? Então, eles mudaram o nome de novo. Mudaram pra... Era... Era o nome, depois mudou pra Operation, depois mudou pra Hitting Grounds, né? Então, ele... É tudo mesmo a bosta. Aí só tão trocando de nome, né? Mas, beleza. Eu vou fazer esse... Extermination, né? Pois. Eu preciso farmar Brata. Porque, ultimamente, eu... Pra ser sincero, eu não tô jogando muito no War Hobbits. Não sei, acho que já... Dá tudo mesmo a mesma coisa, então... Eu tô com um saco cheio, né? De jogar esse jogo. Então, eu não sei se eu continuo jogando ou se eu paro, né? Então, talvez seja o último vídeo ou talvez eu não seja. Realmente, não sei. E fora que também as views do canal também... Tá bem baixo. Né? Ultimamente, eu não tenho tempo pra fazer vídeo. E quando eu faço um vídeo mais elaborado, as views são baixas, então... É, não sei, gente. Eu também não sei se eu continuo com o canal, tá? Eu tô... Eu tô bem desanimado. Né? Então... Não sei. Então, eu chego de longas. Vamos aproveitar pra abrir se tem algum... Oh! Eu tenho aqui. Eu vou abrir os 10 de uma vez, pois... Eu não tenho paciência pra ficar. Fazendo mistério. Então, eu vou abrir todos os 10. Olha. Bostinha. Tudo bostinha. Você acha que... Esse cara não vai me dar robô, cara? Só vai dar essas bostinhas de... De componente. Oh! Oxocoshi. 2.500. Ó. Tudo bostinha de componente e... Esse pelo menos valeu a pena, né? Mas, cara... Vamos ver o que ele vai me dar. Acho que eu não... Não ganhei nada de... De arma. Ganhei quase nada de... 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 De arma. Então... Sei lá. Whatever. E ultimamente também tá difícil juntar... Fazer esse aqui. Antigamente eu sempre conseguia dois... Dois desse, né? Mas eles deixam... As missões tão difíceis... Né? Que eu... Tipo... Mandei pra aquele lugar. Essa missão. Né? Então... Parei, cara. É... Realmente eu tô com o saco cheio desse jogo. Talvez eu pare de... É... Seja mais um jogo que eu pare de jogar. Em breve. Também não tem muita gente jogando. Sinceramente. Então vou usar o outro fafineiro. Eu coloquei todas as quatro armas... De gelo. Então... Essa arma é muito bom pra você fazer... É muito bom pra você fazer essa missão. Ele tá com as cores do... Sabe? O... War Machine. Máquina de batalha. E saiu do filme... O Homem de Ferro 2, eu acho. Ou foi o 3? Cara, eu tô lembrando. Eu acho que foi o... O Homem de Ferro 2, né? Não, foi o Homem de Ferro 3, eu acho. É, foi o Homem de Ferro 3. Então, cara. Esse fafineiro é muito bom pra você fazer extermination. Pra mim, continua sem extermination. No inglês, né? Pois... No português parece que tinha outro nome. Então, cara. Muito fácil. Isso dá uma ocupada nesse fafineiro. Ó, uma rajadinha já matou isso. Muito bom. Por isso que eu coloquei dois... Dois fafineiros. Ó, já tá ficando forte. As aranhas. Que tu dá 4 tiros. Que tu dá 4 tiros. Muita gente... Que tu dá 4 tiros. Abertura E chegou Agora são de vovó Os meus são de mili-tiros Eu coloquei os pilotos apropriados dele Vai soltar o tiro espacial Por enquanto está de buenas Cara, acho que eu vou morrer de propósito E usar o titano Preciso fazer oito medôneos de dano Acho que o outro medôneos de dano tem que ser com titan Me mata por favor Eu vou me suicidar de propósito Estou me suicidando de propósito É o titan Vou fazer oito milhão de dano Vou esperar montar um monte Vou dar um super pulo Espera chegar aí Cara, acho que não é o titan O titan O titan O titan O titan O titan Vou chegar Para agora é acelerar o titan O titan Vai ficar Eu vou Quero O titan Vou dar um super-pibuco. Ah, velho, eu não consegui. Então, gente, fazer esse Termination está bem difícil. Tem que ter que soltar o seu robôs rápido. Tem uma hora de propósito. Ah, mas tá com 45 minutos. Vai ser fácil. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puro nada, cara. Acho que era não nada. Isso, eu vou morrer de propósito. Meu cara tá muito fraco. Vou dar um giro, cara. Morri. Pra poder... Morri. Puro, por favor. Gira muito poques. Mas pelo menos, brato eu consigo. A merda diz que vai morrer, cara. Ah, cara! Tá de brinques! Vou chocando. Esse off é muito bom. Esse off é muito bom. Puro, por favor. E aí? E aí? A Bossa, ainda tem Titã. Eu queria usar o... Outra Bossa desse jogo é que eles fizeram de um jeito que até demorou muito pra... Recarregar o Titã. Puro, não. Não, não. E aí? O que é isso? Não vou fazer o level 5, pois eu tenho certeza que eu não consegui, ao menos consegui 10 milhão, então eu vou conseguir encolar mais uma ou duas semanas de upgrades. Aí outra coisa também, o próximo robô que eu estou tentando pegar é o Seraf, é gente, aqui ó, que eu estou formando aqui, que eu estou forjando, é Seraf. Eu já tinha mais ou menos uns 3.500 de Seraf, isso ano passado, mas antigamente você não conseguia forjar, você tinha que ir pegando os baús. Mas já que está manjado, e eles nerfaram bastante o Seraf, então agora você consegue forjar. Então eu vou dar mais uma forjada nesse Seraf que eu tenho. E depois... Cara, será que dá para forjar o Mars? Ah não, o Mars por enquanto ainda não dá para forjar, não. Então depois do Seraf, talvez eu forje quem? Angler? Angler também não dá. Oxo, Oxo também não dá, isso aqui não dá. Níder? Níder dá? Níder também não dá. O que mais? O Mojo eu tenho, Ophion eu tenho, Helper, Nébobosca, Orot. Orot também eu tenho, Nemesis, Invader, Dagon. Ó, talvez depois de pegar o Forja o Seraf, eu estou pensando em pegar o Capri. Então, o que vocês acham? Estou pensando em pegar o Capri, então que dá para forjar o Capri. Eu não sei se eu pego o Capri, ou qual outro robô que vocês acham legal. Qualquer coisa assim... Comentem, né? Se é que alguém vai comentar nesse vídeo, né? Bom, então é isso. Espero que vocês gostem ou não gostem do vídeo. E é isso gente, valeu.